Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. Pessoas, provavelmente você já ouviu falar daquele desafio Tente Não Cantar, tá ligado? Que põe um monte de músicas que você não consegue ficar sem cantar e o desafio é você ficar sem cantar, certo? E daí, estava eu, Dearinho, navegando na Interwebs e eu achei um Tente Não Cantar com músicas da sua infância Tipo, abertura de desenho animado, abertura de... Poxa, eu preciso fazer um Tente Não Cantar dessa parada Então, hoje vamos fazer um Tente Não Cantar de músicas da sua infância Mas, antes de começar essa parada, eu queria falar que essa camiseta aqui é a última camiseta daquela coleção de 40 anos de Star Wars, tá ligado? Esse aqui é o último modelo e, cara, foi o que eu mais gostei Olha isso, tem a frente e tem atrás também, ó Viu? Tem atrás Tem mó estrela da morte, tem umas naves espacial muito louca Tem a louca aqui, nossa, essa camisa é muito da hora Eu já tinha mostrado essa daqui e essa daqui também Pra você ver um pouquinho mais delas, como é certinho acesse as redes sociais da Piticas, que tá aparecendo aqui embaixo Ou você vai no shopping, que todo shopping tem uma loja da Piticas Daí, daí que você faz? Você compra uma e fica bonitão igual eu É... Deixa eu pôr aqui meus fones de ouvido Ah, vamos começar esse negócio Play! Nossa, os caras já metem um maluco num pedaço Ó, tá escrito que tá no médio, então... Vamos lá, né? Balançar a cabeça pode? Ou você não pode cantar? Nossa, meteram Cavaleiros do Zodíaco, mano Essa música aqui me lembra muito eventos de anime, tá ligado? Todo evento de anime toca essa música Chega a arrepiar os pelinhos do braço Eu não posso cantar, sério? Eu posso cantar na minha mente ou eu só acabei a boca aqui num pote? Esse desenho é muito legal Esse refrão aqui é muito apelão Olha o momento que eu parei, tem um macaco com a bunda de fora batendo nela Ai meu Deus Cara, isso aqui é muito apelão Eu vou cantar alguma, eu tô sentindo Narutinho! Tivemos Narutinho Naruto eu assisti, só que não tão viciadamente pra decorar musiquinha, então Cara, Dragon Ball é apelação pra mim Você não pode colocar Dragon Ball pra mim Meu Deus do céu Dragon Ball é muita apelação Cara, eu gostava tanto desse desenho que eu tinha que pegar a pombinha Eles pegavam vários aviões e ficavam Tinha que pegar a pomba É o pombo, né? Era um pombo macho Nossa, o Pink e o cérebro, cara Esse desenho era muito bom também O outro imbecil Não, essa música eu não acho tão apelativa Vai chegar alguma que eu vou cantar, com certeza Desenho do Homem-Aranha Cara, esse aqui foi o melhor desenho do Homem-Aranha que teve Esse desenho do Homem-Aranha é muito bom Thunder Catches Gritar não é cantar, né? Então eu acho que eu tô certo Cara, é muita apelação esse negócio Ah... Deixa eu pausar aqui Lá em São Paulo eu tava tendo uma exposição do Castelo Rá-Tim-Bum E eu fui lá e gravei tudo Então se você quiser ver É só clicar nesse card aqui em cima Que é do meu segundo canal Que eu gravei um vídeo lá Eu mostrei tudo Eu gravei tudo Então se você quiser Vai lá Não gostava tanto de Castelo Rá-Tim-Bum Meu Deus do céu Próximo Batman Ah, é a música tema do Batman, né? Só que isso aqui é do desenho do Batman Antigo pra caramba Crypton Supercão Eu assisti isso no SBT de manhã que passava, né? É o Supercão Essa música é muito boa, mano Eu fico dançando a música do Crypton O Supercão Eu faço muito sucesso É Arnold, né? Chamava isso aqui Eu não assistia Eu não gostava muito de Ray Arnold Ah, meu Deus do céu Os Sete Monstrinhos Isso aqui é muita infância, cara Isso aqui é desenho de muita infância Cara, eu gostava tanto Principalmente do bicho que saia a cabeça Girava assim A cabeça dele ia sair do corpo Era muito doido Obertura do Chaves Obertura do Chaves Não dá vontade de cantar Essa aqui foi easy, easy, easy Máscara Máscara Cara, eu não consigo nem entender O que que ele tá falando nessa música Como vocês querem que eu canto esse negócio? Nossa Nossa Olha o que tá escrito Ah, meu Deus do céu Digitais Digimon Digimon São campeões Eles vão ser Olha a Angélica Cantando esse negócio Para Para seu mundo salvar Eu acho que eu perdi, mas não tô nem aí Ah, mas não, velho Ah, eu já perdi esse bagulho Eles meteram o Digimon E depois eles meteram o Dragon Ball GT Não tem como passar daqui Aqui ferrou tudo, mano É tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Desta terrível Cara, essa aqui é a melhor abertura Com música de todos os tempos Sério, a música do Dragon Ball Chega a arrepiar os pelinhos do braço E da perna ainda, esse negócio é muito bom Meter um ratu na matata Que beleza Olha o pumba lá atrás Você deve esquecer Isto Isso aqui é o desafio, tente não cantar Eu tô cantando tudo Ferrou tudo já Isso aqui é outra abertura dos Ah, eu não gostava dessa abertura Essa abertura é meio que Eu prefiro a outra A outra é muito mais legal Que desenho que é esse? Meu Deus Que que é isso? Eu não conheço esse anime não O vento sobra Que desenho que é esse, meu Deus? Esse é minha jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Ah, mano, mano Ai, meu boneco caiu Peraí Cara, Pokémon é muita apelação, mano Esse desafio Ah, se você não canta essas músicas Meu Deus do céu Cara, isso aqui é muito velho Esse programa dos cachorros que fala Nossa, isso é muito, muito velho Acho que isso aqui existe antes de eu nascer Esse programa, mano Esse negócio é muito velho Ah, aquela musiquinha de abertura do Rei Leão Eu nunca sei o que eles cantam Eu só faço algum barulho da boca Que eu quero acompanhar também Nossa, meteram bananas de pijamas, mano Bananas de pijamas Eu tinha um travesseirinho do bananas de pijama Eu acho que eu tinha Eu tinha muitas coisas do bananas de pijama Meu Deus do céu Quando você vira adulto, você lembra dessas coisas Nossa, sítio do pica-pau Que saudades Quem lembra do sítio do pica-pau amarelo aí? Cara, isso aqui era muito bom Não pode cantar, né? Essa aqui eu resisto Dragon Ball eu não consigo Nossa, mandaram o Cocoricó Mandaram Não, 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 não Não, não Meteram um Cocoricó aqui Não, não vai ter jeito Não tem como você não cantar a abertura de Cocoricó, mano Isso aqui, isso aqui Nossa, meu Deus É na hora do Cocoricó Tá na hora Luna Gaito, picharada no coral Nossa, velho Saudades da infância Tintatãs Isso aqui é o desafio Tente não cantar, Deara Você tá fazendo totalmente o oposto Que é cantar Meu Deus Isso aqui não tá dando certo, não Cara, eu amava isso Lançaram a versão nova Do Dovems Titãs Ficou... Meu Deus do céu Eu nem vou falar nada Agora meteram bem 10 Primeira temporada Eu não acompanhei muito bem 10 Mas a primeira temporada foi legal Eu não sei se as outras foram ou não Porque eu realmente não assisti Então eu não sei se ficou ruim Ou ficou bom também Nossa, meteram um Zububafu, cara Meteram um Zububafu Eu não tô acreditando nisso Eu não sei Eu Você Nossa, mano É que vocês não tão vendo a minha perna aqui Mas os pelinhos da minha perna Chega a arrepiar, velho Só de lembrar dessas coisas que eu assistia Quando eu era uma criancinha Um mini idearinho O que é isso? Menino maluquinho? Isso aqui eu não assistia, não Isso aqui é a série do Menino Maluquinho, né É, eu não assisti, então Resplandece ao meu redor Ah, mano Meteram um Dragon Ball Z Dragon Ball é meu ponto fraco Junto com o Cocoricó O Cocoricó também é meu ponto fraco Sobre o céu azul Os caras meteram um Dragon Ball Z por último, mano Só pra deixar o negócio hard Galera, esse desafio aqui eu fiz tudo errado, né Era o Tente Não Cantar Eu cantei tudo o Dragon Ball Cantei Cocoricó E ferrou tudo Mano, eles meteram um Cocoricó Quem que ouve a música do Cocoricó E consegue se contentar em não cantar aquele negócio, velho Não dá Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo se você conseguiu cantar ou não Qual você contou, qual você se segurou assim Ah, comenta aí Então é isso Um grande abraço pra vocês E tchau Um grande abraço pra vocês 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 Um grande abraço pra vocês